Hello, people! E sabe onde eu tô? Na cor da minha mãe. E sabe pra onde eu vou? Sim, gente. Hoje é quarta. Não é um dia normal. É aquele dia tão esperado. E eu vou... É um jogos internos hoje. E eu vou dançar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Como prometido. Nesses snaps, no snapgram. E assim vai. E... Eu vou começar aqui de casa. Porque eu vou me maquiar lá na escola com as minhas amigas. Eu já fiz o penteado. Só que eu vou dar um grauzinho aqui em cima, gente. Porque... Que nem bagunçou quando eu fui botar a blusa. E eu pintei minha unha. Acho que só eu pintei minha unha. Não sei. E eu não comunei com ninguém as meninas pra pintar. E é isso. Eu vou botar o aspa daqui a pouco eu boto. Então, gente. Já passei o aspa. Dei uma ajeitadinha aqui. Gente, ficou top. E essa unha eu tô vendo agora que ficou linda. Eu botei um esmalto amarelo. E um glitter amarelo. Só que não dá pra ver muito. Gente. Lembrando que esse vlog só vai sair. Vocês estão assistindo... Opa. Vocês estão assistindo esse vlog depois dos Jogos Internos. Porque eu vou mostrar minha saia. E ninguém... É surpresa, gente. Não posso postar... Você vê que vai ser hoje os Jogos Internos. Posso postar amanhã. Então é isso. Só vai sair depois que eu dançar. Porque vocês já vão ver isso. Eu dançada já. Gente, olha que lindo. Oh, que fofa. E é surpresa. Surprise. Só hoje, né? Porque quando eu dançar não vai ser mais surpresa. Então é isso. Quando eu chegar lá na escola, eu mostro pra vocês. Beijo. Oi, gente. Voltei. Oi, meus amores. Oi, gente. Se maquiando ali. Alivim cá. Me gravar aqui pra... Oi, gente. Espera aí. Eu quero aparecer. Oi, gente. Tô muito feliz. Tá bom. Cala, volta. Vamos. Vai se maquiando. Gente, ela é muito doida. E a gente tá aqui. E eu botei um glitter na cabeça. Só que não vai aparecer. Então não vem. Olha como eu tô linda. Olha. Eu tô muito linda. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Tá. Acelerar. Acelerar. Dança. Hoje é dia. Acelerar. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos Aplausos Nós fazemos três dias depois da dança E tipo assim Eu poderia ter gravado ontem Hoje é sábado Não sei que dia é hoje, mas tudo bem E eu deveria ter gravado ontem Gente, me repeti tanto, tanto, tanto É porque eu pensei que eu não ia ganhar Mas deu empate, gente Nunca Nunca Quer dizer, de sério, né Que nunca na vida O colégio EAS Deu empate nos jogos internos Nunca, primeira vez Desde que a gente chegou lá na quadra Pra dizer o resultado E eu fiquei chorando desde lá Minha amiga ficava atrás de mim chorando E eu não conseguia evitar Depois eu comecei a chorar Aí quando eu disse Sexto ano Vou entregar a medalha pro sexto ano De ouro Gente, eu me desabei, sério Aí depois disseram Calma, empatou Sétimo e sexto Todo mundo vai ganhar a medalha de ouro Meu Deus, aí eu chorei de verdade, gente Aí eu chorei Nunca vi eu chorar tanto Sério A maquiagem que eu tava por rua Entendeu? A situação dela Como ficou Mas tudo bem Aí depois a gente ficou dançando Comemorando Tempo de lá Pulando, pulando, pulando Pulando, ó A medalha de ouro Então é isso Mas eu me arrependo Se arrepender me matasse Eu tava morta É só um ditado, né, gente? É só um ditado E se eu queria voltar no tempo Eu queria Pra gravar Pra vocês Porque eu não sabia Que ia acontecer isso, né? De chorar tanto E eu imaginei Que a gente fosse perder Aí eu ia passar vergonha gravando É, talvez eu gravasse E se caso a gente perdesse Eu nem postava A parte que eu gravei lá Mas tudo bem Então é isso Empatou Gostei muito Porque realmente Todo mundo saiu ganhando E é isso Beijo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou um pouquinho grande Eu sei, longo demais até Mas eu não sei Quanto mundo ficou Acho que ficou uns Três minutos Por aí, sei lá Então é isso Beijo Deixe seu like Se inscreva Aqui embaixo Aperte O sininho aqui Pra receber minhas notificações Comente aqui embaixo O que você achou Da nossa dança Tchau